Aqui o olho é a pena, que mata e golpea. Agora sem máscaras, de homem para homem. Me fale, foi Berta de Aragão quem te pediu para abrir esta conta? Mas por favor, Fermino, se não me ajudar, eu jamais vou saber a verdade. Foi. Foi a Berta de Aragão. E desde a primeira vez que vocês vieram me procurar, eu liguei para ela e nós nos encontramos em um bar. E o que ela te falou? Eu não posso dizer isso ao meu pai, Verônica. Como assim? Não vai perder nada se tentar. Se o Juan quer conseguir alguma coisa nessa vida, só vai conseguir se mudar aquele jeito dele. Espera aí, isso não é verdade, Verônica. O Juan é um homem que pode ir longe em todos os sentidos. É, eu até concordo com você. Mas também não posso negar que a Verônica tem um pouco de razão. Olha, amiga, você sabe que nesse mundo a aparência é muito importante. E eu tenho que concordar que o Juan é muito bonito. Mas olha só, ele... Ai, aquela correntinha que ele tem. Ai, aquela roupa que ele usa. Por favor, Verônica, não tem nada a ver. Ai, Erika, para. Estou falando para o bem da nossa amiga. Olha, amiga, nós temos que ir com calma. Passo número um. Vocês vão se mudar para a mansão San Lorenz. Passo número dois. Como não vão gastar com aluguel, nem alimentação, nem nada disso? Todo dinheiro vai poder ser gasto com roupas de marca para o Juanzinho. Passo número três. Por favor, ensina para ele as regras principais de etiqueta. Passo número quatro. Quando ele já for uma pessoa decente. Agora sim, vai poder se juntar com as nossas amizades. Assim nunca vai se envergonhar dele, amiga. E eu te garanto que vai estar fazendo a ele um grande favor. Que ele vai te agradecer para o resto da vida. Renata, não faça uma coisa dessas. Ai, Erika, não se estressa. A ideia da Verônica não é uma coisa assim tão absurda. Olha, se eu quiser ajudar a família do Juan, primeiro eu tenho que começar por ele, né? No dia do seu casamento, a Verônica te causou um grande problema com o Juan. Faz sim, faz isso mesmo. Mas pode acontecer o pior. E ele pode te deixar para sempre, Renata. Ai, tá, santa Erika. Deixa que ela faça com o casamento dela o que ela quiser. Exatamente isso que você falou. Para de se meter. Nem com tudo isso que você está passando, você muda. Ai. Me responde, César, de que vingança você está falando? Por favor, deixa eu explicar. Eu só peço que me escute. Doutor Gonçalo, acho melhor escutar o César. Deixe-o falar. Eu não sei para quê. Ele é igualzinho a Bertha. Toda vez que abrem a boca, despejam veneno. Tudo bem. Se não quer saber, eu já vou. César, deixa de rodeios. E diz logo o que você tem para dizer. Há muito tempo. Matou um homem lá na fazenda. Nos deixe a sós, Vicente. Sim, senhor. Não, 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 não. Vicente, fica. Eu prefiro que haja uma testemunha do que eu vou dizer aqui. Aliás, eu nem vou demorar. Padrinho. Tem certeza de que ele estava morto? O que você fez, Gonçalo? Eu não sei como aconteceu. Eu não queria. Você o matou. Você o matou, Gonçalo. Você o matou. Você o matou. Responda, Padrinho. Tem certeza 100% de que ele estava morto? O que quer dizer com isso, César? Não sei. Não sei. Você sabe. Eu já disse para a Berta de Aragão que esta conta é histórica e é verdade. Não é movimentada há anos. E como era interesse do banco, ela foi recapitalizando mês após mês durante todos esses anos. Bom, e o que acontece se alguém mexer nessa conta? Não. É uma conta protegida. Na hora em que alguém movimentar, vai ser ativado um sistema de alarme no escritório central, que vai detectar a partir de qual filial ela está sendo operada. Quer dizer que é uma conta intocável. É, é isso. É praticamente impossível fazer alguma coisa sem que você ou meu tio saiam prejudicados. É. Eu tenho em meu poder a solicitação original que foi pedida com a própria letra da Berta de Aragão. Ah, mas de qualquer maneira, o primeiro prejudicado seria você e eu prometi ao meu tio que eu não faria mais nada. Por enquanto, esconda esses papéis em um lugar bem seguro. Vou fazer isso. Eu vou dar um jeito para que não saia prejudicado. E se for preciso, eu converso com grandes empresários do banco. Eu vou tentar descobrir sobre o assunto e manteremos contato. Claro que sim. Muito obrigado. Sempre as ordens. É. Que horas são, por favor? Uma e meia. Obrigado. Oi, Raul. Desculpa o atraso, mas é que eu estava com a Verônica e com a Renata. Eu pensei que não ia voltar. Ah, e até parece que eu ia te deixar esperando. Ontem à noite, quando eu liguei, te achei muito estranho. Ah, pois é. Olha só, é porque eu não queria te responder isso pelo telefone. É um assunto muito delicado. Por quê? O Juan é meu irmão. No dia em que ele se casou com a Renata, ele chegou no apartamento da Carol. Depois ele tomou umas cervejas e começou a chorar, todo ressentido. E eu não sei por quê. Ai, é que a Verônica, ela teve culpa, sabe? Quando a gente estava na fazenda, ela apostou com a Renata porque eu não acreditava que o Juan a pediria em casamento. O quê? Ah, não fica chateado. Calma. A princípio, a Renata encarou como um jogo. Mas depois ela se apaixonou pelo Juan sem perceber. Naquele dia, a Renata ia dizer para a Verônica que a aposta tinha sido uma brincadeira. Mas a Verônica se adiantou. E o Juan pensou que a Renata tinha brincado com ele. Já entendi por que estavam sérios. Você não sabe o pior. A Verônica mandou a Renata convencer o Juan para ir morar na casa dela. Uh, Erika, isso aí nem pensar. Ele não vai aceitar nunca. Mas é isso que eu acho, Raul. E se ele ainda tem mágoa por causa dessa aposta? E se ele cismar? E ainda mais pelo jeito da Renata. O Juan separa. Vou avisar para o Juan. Ah, eu não sei, não. Se meter no casamento dos outros é muito complicado. Porque depois eles terminam numa boa e eu que passo por fofoqueira. Sabe para quem a gente vai contar? Não, para quem? Para a mamãe eu paro. Ah, é? Mas vamos antes que a Renata chegue. Vamos, vem. Eu vim rapidinho porque eu tenho que voltar ao hospital. O Juan tem que ir à universidade dar aulas e eu tenho que estar lá antes que ele saia. Olha, ai, caiu. Esta é a roupa mais social que eu tenho. Deixa eu ver. Olha. Ai, Carol. Quando começar a ganhar dinheiro vai ter que comprar roupas menos chamativas do que essa. Tá, a que você escolher, Fernanda. Eu acho que é melhor colocar essa. Com essa vai ficar melhor. E amanhã quando for para a entrevista tem que estar apresentável. Não gesticule, não exagere na maneira de falar, nem no tom de voz. E se eles descobrirem o que eu fazia antes? Ai, como eles vão desconfiar do que você fazia? Por acaso está escrito na sua testa o que você fez antes? Não. Quando eu sair da entrevista vou ver quando vai ser a inscrição para o vestibular. Ai, que bom que me lembrou. Foi por isso que eu vim. Olha, um paciente meu trabalha aqui na Fundação Televisa. Ele me deu isso para você se informar. Ligue e pergunte se tem algum programa de bolsas para a recuperação da mulher. Eu acho que eles têm alguma coisa desse tipo. A Fundação Televisa sempre está investindo em programas de apoio à sociedade. Ai, tá, amanhã mesmo eu também vou fazer isso. Tá, não se esqueça. Ah, e também não vá muito pintada. Não exagere nem na maquiagem, nem nos acessórios, hein? Brincos pequenos e nada de pulseiras grandes. Não. Não tome banho de perfume. Não. Tem que ser muito discreta, Carol. Nada de chiclete, nem de ficar falando inho, inha. Nada disso. E também não dê muita confiança, como se conhecesse as pessoas há muito tempo. Trate de senhor. Não importa a idade. E preste bastante atenção, Carol. Vá e de cabeça bem erguida. Que nada nem ninguém te atrapalhe. Eu te prometo, Fernanda. Eu vou conseguir. Muito obrigada por tudo. Ai, sorte. Muita sorte. Obrigada. Estou indo. Isso é tudo que eu sei, padrinho. Alguém bem próximo deste homem está vingando a morte dele, ou... Talvez seja ele mesmo. Ah. No meio dos negócios, tem muita gente que gostaria de acabar comigo. Poderia ser qualquer um. Eu acho que o mais importante é saber o nome do morto. Sabendo isso, descobrimos o resto. E você, como descobriu? Soube pela Fernanda? Não, não, não. Não foi assim, padrinho. Tenta descobrir esse nome, por favor. E eu vou tentar fazer o mesmo. Com licença. Dá vontade. O que você acha, Vicente? Não sei, doutor Mossolo. Mas eu tenho a impressão... De que o César sabe mais do que disse. É, eu também. Desconfia de alguém? Eu seria muito precipitado, por enquanto. Mas agora, o único nome que veio na minha mente... Foi o do Alessandro Lucchi. Pelo seu sorriso, tudo correu bem. Melhor do que nunca, Elias. Senhor, eu prefiro que me chame de Sansão. Sansão? É. Parece o nome de cachorro, mas... Tudo bem. Para onde vamos? Para o meu apartamento. Eu vou receber Romão Álvares. Quer que eu acabe com ele? Eu vou pensar, depois eu te falo. O senhor manda. Eu quero ver como você vai ficar... Quando descobrir que o homem que tentou matar... Era o Alfredo Lucchi. E que o Alessandro veio se vingar de você, seu idiota. Depois disso, a Miranda nunca vai aceitar se casar com o Alessandro. Agora só preciso saber qual é a versão taberta. Ela vai ser a minha última peça desse quebra-cabeça. É, delegado, esse elemento sabe tudo sobre a fazenda. Sabia que aqui não tinha nenhum homem. Não sabe o quanto eu agradeço o seu apoio. Até logo. O que ele disse? Vai mandar uns homens que vão ficar na entrada da fazenda. Ai, que medo. Miranda, quem será esse homem? Não faço a menor ideia. Mas ele era um homem muito sujo e feio. Com um olhar que até assustava. O que aconteceu? Tudo bem? A Florencia disse que um homem veio te ameaçar. Foi horrível, Fabrício. Nem imagina. Arcádia já me contou, patroa. Pode me descrever como era esse homem? Ele era... alto, cabelo meio ondulado, com uma mão defeituosa. Ah, dava medo, Gabino. Com certeza é o galã. Você tá brincando. Não, patroa. Assim que ele é conhecido. Ele teve um desentendimento com o seu Alessandro, na cantina. Com o Alessandro? Quando? Eu acho que eu fiz besteira. Não deveria ter falado isso, patroa. Não, não, não. Como não? Agora me explica porque eu não tô entendendo nada. Como está minha princesa, comadre? Hum, sua princesa já está saindo. Ah, ela não está. Hum, hum. Eu vinha com a esperança de vê-la, mesmo que fosse rapidinho. Ah, por que não espera ela? Não deve demorar. Não, eu não posso. Tenho que voltar ao hospital e antes tenho que encontrar Tiaro e um café. Ah, então vai. E de noite, como quem não quer nada, vem jantar com a gente. Adivinha? A Renata vai preparar o jantar. Verdade? Hum, hum. Ai, olha o que ela me deu. Deixa eu ver. Olha isso. Olha isso. Olha. E por que isso? Ela me pediu pra administrar os gastos. Ah, é? Sabe quanto eu consegui com os salgados? Não, quanto? Só cento e pouquinho. E ela se deu conta. Ai, comadre. Ai, ela ficou tão triste. Ela é uma boa alma, comadre. Eu sabia, Amparo. Eu sabia. Renata não é uma pessoa má. Não. Berta não endureceu o coração dela. Agora, mais do que nunca, eu sei que é uma questão de tempo pra que me aceite. Ela é boa. Você percebe? Berta não corrompeu a alma dela. Ai, eu ganhei de você, Berta. Eu ganhei. Uma batalha mais vencida. Como dizia o papai, se a mãe é boa, a filha é boa. Olha quem saiu, a Renata. É sim. Ai, comadre. Então, com quem será que temos que nos preocupar? Eu vou reforçar com correntes e cadeados todas as entradas da Casa Grande. Eu vou checar todas as janelas. A Pamela e eu vamos falar com a Florença e com a Núria. Vamos. Então vamos. Perfeito. Por mim, não se preocupe. Com esse calor que faz, eu prefiro ficar aqui dentro. Eu só lamento pela minha série na piscina. Mas eu posso falar com o Juan ou a doutora Fernandes pra que me mandem fazer uma outra coisa. Melhor. É só por uns dias, enquanto esticamos toda a fazenda. Além disso, podemos fazer mil coisas aqui. Bom, eu vou estar na biblioteca se precisarem de mim. Vamos. Vamos. Vem. Eu não sei, Alessandro. Desde hoje de manhã, eu não sei de nada dela. Ontem, a Renata e a Érica apareceram. Elas não sabem de nada. E mais. Comentaram que na fazenda, ela ainda sofria pelo amor do Raul. E o que você acha disso? Ai, o mesmo que elas. A Renata e a Érica têm certeza de que Lisânia não está com alguém que acaba de conhecer. Pelo contrário. Elas suspeitam que ela anda com um homem que já conhecia. Ai, mas com quem? Não tenho a menor ideia, mas eu tenho certeza de uma coisa. Lisânia está sendo manipulada e está caindo direitinho. O comportamento dela está fora do normal. Mas o que podemos fazer, Alessandro? Esperar, Daira. Não temos outra opção além de esperar. Não pode ser. Alessandro, Daira, que bom que estão juntos. Luciano, mas calma, o que houve? Oi, como estão? Tudo bem? O que houve? Por favor, senta. Os meus contatos já têm notícias da Berta. O que você sabe? Todas as nossas suspeitas já são uma realidade. Ai, Charo, me desculpe por ter demorado tanto. É que tive que resolver outras coisas e acabei me atrasando. Ai, não precisa se preocupar. Vi o seu recado e fiquei intrigada porque queria me encontrar. É que eu sei que a Tomásia confiava muito e também gostava da senhora. Por isso, me atrevi a pedir que viesse. Eu já estou aqui, Charo. Pode contar. Eu tenho uma carta e umas fotos que a Tomásia deixou, onde conta o que aconteceu uma noite na fazenda. E que a dona Berta roubou a neta dela e mais um monte de coisas. E onde está essa carta? Compadre Santiago. O quê? Por que está dizendo isso? Acabam de me ligar de Paris. Vai ter uma exposição com os desenhos inéditos de Alfredo Luc. Sabe quem se apresentou como a dona de todos os direitos da obra do seu pai? Berta de Aragão. Não pode ser! Pode preparar tudo. Amanhã, na primeira hora, eu pego o voo para Paris. Não quero mais falar desse cara. Foi tão desagradável. Ah, é melhor me contar sobre o chocolate que a Nath preparou. Eu não sei, mas... Esse chocolate mudou uma coisa em mim. Quando eu tomei, me senti... Tão diferente. E eu não sei como explicar. Eu vou pedir a Nath que me ensine a fazer esse elixir. Ai, que gostoso. Eu quero provar. Pamela, amanhã mesmo voltamos para a capital. Por quê? Eu... Não sei. Acho que se eu não me casar agora, não me casarei nunca. Mas quando quer que seja o casamento? O mais rápido possível. Eu vou dizer ao Alessandro que eu quero que a gente se case amanhã ou depois de amanhã. Mas que ninguém saiba. Ninguém deve saber o que vamos fazer. Tomara que eu nunca volte a ver a Berta de perto, porque eu sou capaz de esbofeteá-la. Dária, calma. Onde está a harmonia do Feng Shui e o Reiki? E a yoga de que você tanto fala? Bom, nesse momento, nada disso vai funcionar. Tudo bem. Amanhã você vai cedo para Paris. Até onde a Berta vai chegar, Alessandro? Eu não sei. Mas já percebi que ela está disposta a tudo. Miranda, eu ia ligar para você agora mesmo. Tudo bem? Por que não me disse que tinha enfrentado um tal de galã na cantina? Por que o Gabino te disse isso? Eu pedi que não contasse. Não, não se aborreça. Ele teve que dizer porque esse cara apareceu aqui na fazenda. Espera aí, espera aí, espera aí. Um momento, como apareceu? Não sei. É assim, como num passe de mágica. Ninguém ouviu entrar por nenhuma das portas da fazenda. O Gabino e o Fabricio acham que ele veio pelo caminho dos cacaueiros, até a casa da colheita. Meu amor, e como você está? Bom, no início eu me espantei, porque além de tudo, o cara sabia que estávamos sozinhas, que não tinha homem aqui. E você aí sozinha fez o quê? O cara deu uma de durão e queria que eu vendesse a fazenda para ele. Então, peguei uma arma e o ameacei. Ele me disse que só ia me fazer três ofertas, e aquela era a primeira. Bom, obviamente vocês não podem mais ficar sozinhas na fazenda. Então, amanhã, bem cedo, eu vou... Não, me escuta bem, meu amor. Não diga absolutamente a ninguém. Ninguém o que eu vou te dizer. Bom, nem a Daira e nem a Lisânia. Aqui a única que sabe é a Pamela. E o que aconteceu? Amanhã nós voltaremos para a capital, e quando eu chegar, vou preparar o casamento. Se não pudermos nos casar amanhã, casamos depois de amanhã, meu amor.